A matéria-prima para a produção da Coronavac vai chegar amanhã, mais cedo do que o previsto. E você vai ver também. A prova de vida para aposentados segue suspensa até o final do mês que vem. A Organização das Nações Unidas pediu a reconstrução da Palestina e a solução do conflito com Israel. A queda de um teleférico provocou pelo menos 14 mortes na Itália. Uma empresa recebeu autorização da Anvisa para testar no Brasil um medicamento contra a Covid com células-tronco. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Anvisa aprovou testes de um medicamento contra a Covid-19 feito com células-tronco. No Brasil, 100 voluntários devem participar dos estudos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de estudo clínico do primeiro medicamento à base de células-tronco para o tratamento da Covid-19. O COV-MSC-TM foi desenvolvido pela empresa americana Sorrento Therapeutics. No Brasil, a empresa é representada pela Sinova Pesquisa Científica. O estudo a ser realizado é da fase 2. Os pesquisadores vão testar a segurança e a eficácia no tratamento do desconforto respiratório agudo causado pela Covid-19. Um grupo de voluntários vai receber o tratamento e o outro uma substância inativa. Esse tipo de teste é chamado de duplo-cego. O tratamento inovador foi desenvolvido à base de células ou de genes humanos. Esses produtos, considerados medicamentos especiais, necessitam de registro sanitário da Anvisa, feito de acordo com as instruções do fabricante. Até agora, não há registro e aprovação no país de produtos de terapia avançada à base de células para o tratamento da Covid-19. A agência aprovou apenas três medicamentos para tratar o novo coronavírus. O Instituto Butantan deve receber amanhã insumos para a produção de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A produção da Coronavac está suspensa desde o dia 13 por falta do IFA. A previsão é de que o Instituto Butantan receba 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo para retomar a fabricação do imunizante contra a Covid-19. A entrega foi antecipada, já que estava prevista para quarta-feira. E com o retorno da produção, a previsão é de produzir mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac. Essa estimativa está um pouco abaixo do esperado. Na previsão inicial, se falava na produção de 7 milhões de doses com 4 mil litros de insumos. Na semana passada, em reunião com o embaixador da China no Brasil, o governador de São Paulo pediu ajuda para evitar atrasos na liberação dos insumos. e propôs a compra de vacinas chinesas ainda em aprovação pela Anvisa. O embaixador se comprometeu a liberar matéria-prima suficiente para produzir mais de 16 milhões e meio de doses, não só da Coronavac, mas também da Oxford-AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. O governo suspendeu até 30 de junho a exigência de recadastramento anual de aposentados e pensionistas. De acordo com a regra, estão suspensas também as visitas técnicas para a comprovação de vida. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje pelo Ministério da Economia. A suspensão da prova de vida do INSS é uma das medidas de proteção previstas para o enfrentamento da pandemia. Como a regra vale até o fim de junho, a partir de 1º de julho o procedimento volta a ser obrigatório, sob risco dos beneficiários terem seus pagamentos bloqueados. A comprovação de vida, que está suspensa desde março do ano passado, pode ser feita por biometria facial. Mas a realização do procedimento não é obrigatória. Ela é feita pelos aplicativos Meu INSS e MeuGov.br e também nos bancos em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Os que deixaram de realizar a comprovação antes de março de 2020 devem ser os primeiros a fazer a prova de vida, já que podem ter os benefícios bloqueados caso não se regularizem. É o mesmo caso dos beneficiários que foram convocados a fazer a comprovação digital por reconhecimento facial e não o fizeram. Depois disso, vai ser a vez daqueles beneficiários que a prova de vida venceu depois de março de 2020. Milhares de motociclistas de várias partes do país se juntaram ao presidente Jair Bolsonaro ontem, no Rio de Janeiro, em uma manifestação de apoio ao governo. O presidente estava cercado de seguranças e manifestantes acompanharam o trajeto. A manifestação partiu do Parque Olímpico e percorreu cerca de 40 quilômetros ao longo da orla do rio. Dois estados brasileiros já têm casos suspeitos da variante indiana da Covid-19. Além do Maranhão, que já confirmou casos da cepa em tripulantes de um navio, agora o Pará e o Ceará também investigam a possibilidade. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde avalia dois casos suspeitos de infecção pela variante indiana no município de Primavera. Os pacientes teriam visitado o litoral do Maranhão, onde a cepa foi identificada na semana passada. E o Ceará também apura uma possível contaminação no estado. O Brasil já tem mais de 449 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. E também passou da marca de 16 milhões de casos da doença. O Ministério da Saúde confirmou mais 860 mortes por Covid-19 no país. O número total de vítimas já é de 449 mil e 68. O órgão também registrou mais 35 mil 819 casos de coronavírus. São mais de 16 milhões e 83 mil brasileiros contaminados. A média móvel de mortes nos últimos sete dias segue abaixo de 2 mil pelo 12º dia seguido, com 1.902 vítimas por dia. E a curva de novos casos ficou em 65.112 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número ainda indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Analisando a evolução da pandemia pelo país, podemos verificar que 4 estados registraram alta nas mortes. Amapá, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Em estabilidade, hoje aparecem 16 estados. Já em queda, estão apenas sete unidades da federação. Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Tocantins. E até agora o país já aplicou mais de 62 milhões e 668 mil doses das vacinas contra a Covid-19. Balança do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Até o momento, 42 milhões de brasileiros já foram imunizados com a primeira dose. Isso dá 19,84% da população brasileira. E mais de 20 milhões e 660 mil pessoas já receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas no total mais de 217 mil doses. E os estados que mais vacinaram a população, de forma proporcional, são o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e o Estado de São Paulo. A Receita Federal liberou hoje as consultas para o primeiro lote de restituição do imposto de renda. 6 bilhões de reais vão ser pagos para mais de 3 milhões de contribuintes. Só que esse ano a pandemia de Covid-19 causou uma situação curiosa. Enquanto algumas pessoas vão receber, outras ainda nem entregaram as declarações. O prazo acaba na próxima segunda-feira. Esse é o maior lote já pago pela Receita Federal no país. Tanto em valor, quanto em quantidade de pessoas que vão receber. Serão mais de 6 bilhões de reais. Divididos entre 3 milhões e 400 mil contribuintes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet ou pelo aplicativo. A ordem de pagamento atenderá alguns grupos prioritários. Idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. O dinheiro estará disponível nas contas a partir de 31 de maio. E na mesma data, acaba o prazo para entrega das declarações. Essa situação inusitada se deve à pandemia da Covid-19. Assim como no ano passado, o prazo para entrega das declarações foi prorrogado. E a consequência é que, enquanto algumas pessoas já estarão recebendo, outras nem apresentaram a declaração ainda. No ano passado, tem pessoas que estão pagando parcelas da sua respectiva declaração anual, já em 2021, porque fizeram a declaração no último dia do prazo, ou no mês final do prazo, e na hora de fazer um parcelamento anual do imposto de renda apurado na declaração, acabou fazendo uma transferência de algumas parcelas, a última, a penúltima parcela, ainda para o ano de 2021. Justamente porque tivemos uma dilação de dois meses do prazo ano passado. Para esse ano, há uma probabilidade de que isso aconteça também. para aquelas pessoas que fizeram a declaração agora, nessa semana derradeira, no prazo de envio da declaração. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações nesse ano. Segundo o Balanço Parcial, até agora foram entregues pouco mais de 21 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros ainda não cumpriram a obrigação com o Leão. Quem perder o prazo, terá que pagar multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Por isso, o especialista dá uma dica importante. Mesmo que algum documento esteja faltando, é melhor entregar a declaração incompleta e fazer a correção depois. Você fazer a sua declaração dentro do prazo, ainda que ela contém algumas omissões ou erros, você tem um prazo para fazer a retificação da declaração, sem ser penalizado por multa pela ausência de entrega, por juros e correções monetárias, elas vão incidir, incidir caso haja uma apuração de imposto a maior do que aquela que foi feita originalmente. Só que você não vai ser penalizado pela ausência da entrega da declaração. Depois do intervalo, a gente mostra que uma passeata marcou um ano do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Voltamos já. 1h15 no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do programa Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS, final 5. A ONU pediu a reconstrução da faixa de Gaza e também uma solução para o conflito entre Israel e a Palestina. Isso significa o levantamento do bloqueio imposto por Israel desde 2007 ao território palestino. Os serviços públicos coletam destroços em Gaza e os comerciantes avaliam as perdas que os bombardeios causaram no enclave palestino. Uma missão da ONU tenta calcular os danos, mas também reaparecem os traumas psicológicos dos bombardeios e a questão do futuro de Gaza e dos palestinos em geral. Uma mensagem que eu ouvi repetidamente é que o povo de Gaza está mais traumatizado do que nunca. Crianças, mulheres e homens. A intensidade dos bombardeios não teve pausa. Muitas casas foram perdidas e entes queridos se foram. Muitas pessoas me disseram que se sentem desamparadas e até desesperadas. Elas não têm controle sobre suas vidas. Os pais dizem que não podem garantir a seus filhos que isso não acontecerá novamente. Como eles podem fazer isso depois de tantas guerras? Um cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico Hamas entrou em vigor no dia 21 de maio, graças à mediação do Egito, mas sem definir as condições para a suspensão dos combates ou estabelecer um plano de reconstrução. Uma delegação egípcia está na faixa de Gaza para negociações com o Hamas, que governa o enclave. No curto prazo, o desafio da reconstrução é humanitário, mas também diplomático, já que o exército israelense acusa o Hamas de desviar ajuda internacional para atividades militares e usar o metal de canos para fazer foguetes. Ataques recentes entre Israel e o Hamas deixaram 248 mortos no enclave palestino, de acordo com as autoridades locais, enquanto em Israel, 12 pessoas perderam a vida. E 21 pessoas morreram depois que o granizo, a chuva gelada e fortes ventos surpreenderam os participantes de uma corrida de 100 quilômetros na China. No total, 172 pessoas participavam da competição. A tragédia aconteceu quando os corredores estavam em grande altitude, na Floresta de Pedra do Rio Amarelo, perto da cidade de Baiaín, na província de Gansu. Como organizadores do evento, sentimos um grande sentimento de culpa e autocensura. Expressamos nosso profundo luto pelas vítimas e profundas condolências às suas famílias e aos corredores feridos. A prefeitura local informou que no sábado, ao meio-dia, uma parte acidentada do percurso foi repentinamente atingida por condições meteorológicas catastróficas. Pouco depois de receber pedido de ajuda de alguns participantes, os organizadores da ultramaratona enviaram uma equipe de resgate, que conseguiu salvar 18 corredores. Em seguida, as condições pioraram e a corrida foi cancelada. A temperatura continuou caindo pela noite, o que dificultou ainda mais as tarefas de resgate e a busca dos desaparecidos. Essa foi a quarta edição dessa maratona, organizada pela prefeitura da cidade de Baiaín e pela Associação Chinesa de Atletismo. Entre as vítimas estão os veteranos nacionais da maratona Liang Jin e Huang Guanjun. Liang venceu várias maratonas na China nos últimos anos e Huang era surdo. Ganhou a maratona masculina para pessoas com deficiência auditiva nos Jogos Paralímpicos Nacionais de 2019. Um vulcão entrou em erupção na República Democrática do Congo, na África. O fenômeno gerou pânico entre a população local. É algo que nunca vimos antes. Estudamos e as pessoas falam sobre o vulcão. Mas nunca vimos de fato. Estamos tremendo. O vulcão está em erupção e as pessoas de Goma estão muito preocupadas porque é uma situação incomum. Estão todos agitados e mobilizados. Todo mundo saiu para ver o que está acontecendo. O governador da província de Kivu, no norte, confirmou a erupção, iniciada às sete da noite no horário local. Ele pediu que a população siga as orientações da defesa civil. Segundo um documento interno da missão da ONU no país, um helicóptero militar fez um voo de reconhecimento pela região e confirmou a erupção. Mas a cidade de Goma e seus arredores estariam a salvo, já que o rio de lava segue em direção a Ruanda. Uma passeata marcou um ano da morte de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. O assassinato do homem negro por um policial branco gerou comoção no mundo todo. O agente foi condenado. Familiares de George Floyd e cidadãos de Minneapolis organizaram uma passeata no domingo para marcar o primeiro aniversário da morte do afro-americano por um policial branco. O fato desencadeou protestos históricos contra a injustiça racial nos Estados Unidos. Quase 1.500 manifestantes ouviram discursos e se uniram aos integrantes da família de Floyd e de outras pessoas que morreram em ações da polícia. Terça-feira fará um ano. Foi um ano longo, doloroso. Tem sido muito frustrante. Floyd, de 46 anos, foi assassinado em 25 de maio de 2020 pelo agente Derek Chauvin, que se ajoelhou sobre o pescoço da vítima por mais de nove minutos. O agora ex-policial, condenado por um júri por assassinato e homicídio culposo, receberá a sentença em 25 de junho. Condenar jovem não é suficiente. Precisamos de legislação federal. A frustração aumentou em Mineápolis com a crescente violência. A revolta com o aumento da taxa de homicídios e outros atos de violência com armas de fogo resultou na formação de patrulhas de cidadãos. O prefeito de Mineápolis, Jacob Frey, planeja adicionar 200 agentes às escassas unidades de polícia da cidade e pediu mais ajuda de agências de segurança externa. Ele apoia os esforços da comunidade, incluindo as patrulhas de cidadãos. 14 pessoas morreram ontem na queda de uma cabine de teleférico em Estreza, no norte da Itália. Segundo o jornal Il Corriere della Sera, há turistas alemães entre as vítimas. Mas a informação ainda não foi confirmada por uma fonte oficial. Vim para Estreza com um grupo de amigos e queríamos ir ao Monte Motaroni, porque a vista é bonita de lá. Pegamos o teleférico cerca de uma hora antes da tragédia. Não houve nada de estranho, nenhum sinal, estava tudo normal. Quando soubemos a notícia, ficamos em choque. O primeiro-ministro, Mário Draghi, expressou em um comunicado sua aprofunda dor. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, a 100 metros da última estação do teleférico. Um cabo pode ter se rompido, provocando a queda da cabine. As informações são do Ministério de Infraestruturas, que anunciou a criação de uma comissão de investigação. O popular teleférico turístico conecta em 20 minutos a cidade de Estreza ao Monte Motaroni, que culmina a quase 1.500 metros e oferece uma vista espetacular dos Alpes e do Lago Maior. A tragédia acontece no momento em que os italianos aproveitam o desconfinamento após uma melhora da pandemia de coronavírus. O teleférico esteve fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de manutenção. Vários acidentes letais com teleféricos ou gôndolas ocorreram nos últimos 50 anos na Europa. O fim de semana foi marcado pelas decisões dos estaduais. No Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi e garantiu o título estadual. O time não ganhava o torneio desde 2005 e estava há nove anos sem nenhum título. Na disputa carioca, o Flamengo conquistou o 37º título estadual. A conquista veio após a vitória sobre o Fluminense na decisão por 3 a 1. O Atlético Mineiro conquistou o estadual pela 46ª vez e a conquista veio depois de dois empates em 0 a 0 com o América. E como teve a melhor campanha, o Galo jogava só pelo empate mesmo. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio conquistou o quarto título seguido da competição e a taça veio num empate com o rival internacional por 1 a 1 na Arena do Grêmio. O Tricolor Gaúcho tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1 jogando lá no Beira-Rio. O Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense ao empatar com o Ceará na Arena Castelão. O Leão entrou em campo com a vantagem do empate porque teve a melhor campanha na fase de grupos. Foi a terceira vitória em sequência do Fortaleza. Pelo Campeonato Pernambucano, depois de 53 anos, o Náutico voltou a vencer o esporte numa decisão. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e aí o Náutico venceu nos pênaltis. E no Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas derrotou o Bahia de Feira por 3 a 2, jogo em Feira de Santana, e conquistou pela primeira vez na história o título da competição. O clube tem direito a uma vaga direta para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem e R$ 135 mil como premiação. E essa edição fica por aqui. Você confere outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever essa edição e as nossas reportagens. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.